Três jogadores bem conhecidos do futebol brasileiro que vão disputar o Paulistão Série A2 esse ano e talvez você não saiba. Com passagens por Grêmio, Sport e Náutico, o lateral esquerdo Júnior Tavares se destacou no São Paulo entre 2017 e 2018. Ele inclusive passou pelo futebol europeu na Itália e em Portugal. Vai defender a Ponte Preta na competição esse ano. Um dos destaques do comercial de Ribeirão Preto na A2 esse ano é o meia-atacante Alan Mineiro. Ele rodou bastante até chegar ao Clube Paulista e teve passagens breves pelo Corinthians e mais recentemente no Fortaleza. Esse ano, o 15 de Piracicaba apostou na contratação do meia de 34 anos Bruno César. O jogador teve bastante destaque no Corinthians em 2010 após uma boa passagem pelo Santo André.